O colecionador de skins mais hypado do momento tem um nome, Mangoduck. As últimas aquisições e os últimos feitos desse colecionador me fizeram chegar num ponto que eu tenho que gravar esse vídeo pra vocês, mostrando o inventário completo do Mangoduck. A última postagem do Twitter dele é um wallpaper de uma Alp Dragon Lore Souvenir. E digo mais, essa Alp aqui é insana, assim como todas as outras skins dele, então fiquem no vídeo até o final, porque a gente tá prestes a ver um dos maiores inventários da atualidade e que acabaram de ser construídos, porque ele investiu muito dinheiro recentemente. Segura aí, deixa um like nesse vídeo enquanto passa a intro e vamos que vamos! Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Assiste agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Bom, seguinte, tudo começou quando essa venda aqui de vários Titans holográficos chamou muito a minha atenção. O Metal Cat foi um dos compradores, ele conseguiu colocar as mãos aí em 8 Titans holográficos e o Mangoduck conseguiu pro inventário dele 6 Titans. Resumindo a história, eles compraram no colecionador russo que decidiu vender tudo, Lunares. Ele colocou todos os Titans holos aí à venda e acabou vendendo cada um por 40 mil dólares. Esse cara tinha 14 Titans no total. E dos 6 Titans que o Mangoduck comprou, 2 foram aplicados aqui nessa HAL. Não é um craft único no mundo, mas é uma combinação muito desejada. A HAL com 4 Titans holos. Já esses outros 4 ele guardou, porque ter um set de adesivos, que são 4 iguais, é muito valioso hoje em dia. E se falando dos mais raros do mundo, também é muito difícil conseguir juntar 4. Agora vindo pro inventário dele. Alguns ele craftou, outros ele comprou, então eu vou falando aí ao longo do vídeo o que aconteceu. Mas essa daqui é a primeira. Dragon Lore e Souvenir Factor New é a primeira skin que eu tenho que ver no inventário desse colecionador. Mano, olha o float, 0.06, ou seja, realmente é Factor New. Adesivo ali, a Mose Sports no Scope. O que é legal, mano, é o adesivo do time, mas eu acho mais legal quando é o adesivo do player. Obviamente tem que ser um player bom, né? O preço dessa skin hoje é retardado. A Alpe Dragon Lore e Souvenir Factor New mais barata anunciada tá R$ 1.749.000. Então a gente não pode dizer ao certo qual que é o valor de mercado dessa skin hoje. Só daria pra descobrir conversando com o Mango Duck em pessoa. Hoje o inventário dele tá avaliado em R$ 1.175.000, de acordo com o Shark Bay. E a avaliação que o site dá pra Alpe Dragon Lore e Souvenir é R$ 200.000. Que pra gente hoje significa R$ 1.1 milhão. Continuando no inventário desse cara, aqui tem que olhar uma a uma. Porque são só 5 páginas e tem umas coisas loucas. Olha essa glock que da hora. Essa AK, meus amigos, eu queria chegar logo nela. Porque essa skin é o principal motivo dele ter comprado os Titans e aplicado os dois na HAL. Essa AK aqui, porque ele queria combinar com ela. Difícil dizer ao certo o valor dessa skin. Porque ela não é a melhor AK, que seria a 661. E ela também não é minimal wear. Ela é field tested. Só de qualquer forma. É uma skin muito cara, porque é uma combinação de 670. Que é um pattern muito bom de Blue Jam. Muito bonito aqui no Playside. E 4 Titans, né? Tipo, 4 Titans é um absurdo. Continuando no inventário dele. Temos uma Karambit 853. Eu tenho detalhes sobre essa faca. Ela foi comercializada por 62 mil dólares. É uma skin insana. Uma Karambit Blue Jam. Que é o quarto melhor pattern do mundo. E um float muito bom aí. De 0.28. Pode não parecer bom. Pode parecer alto. Mas para uma Karambit Blue Jam é uma float ótima. Seguindo, o que mais? Que isso? Eu não tinha visto isso no inventário dele. E os colecionadores chineses, eles também costumam emprestar skins para lá e para cá. Trocar com os amigos deles. Depois de se trocarem. Eu não sei se essa daqui é dele ou não. Eu não lembro ao certo. Mas a Karambit é um Rider com 4 Reasons. Que skin insana. Cada Reason, 45 a 50 mil dólares. Ele tem uma Butterfly Blue Jam. Que eu achei meio estranha. A M9 eu sei que é boa. Por causa do pattern. Ela não é a Rank 1. Mas ela é muito boa. Tem bastante Blue aqui. Bem bonita. Aí seguindo, né? Como ele tem várias Blue Jams. Nada melhor do que luvas Vice Factor New. Perfeitas. Sem arranhão nenhum, mano. Que luvinha massa. Mais de 120, 130 mil reais uma luva dessa hoje. Ele tem também King Snake. Bem branquinha. Essa luva fica muito top. Combinação aí boa. Para as facas Blue Jams que ele tem. Seguindo na página 2. Já começa logo com uma das minhas usas preferidas, mano. Que é a Oreo com 4 Vox. Eu acho sensacional essa USP aqui. Ele tem uma Glock para combinar. Que tem 3 Vox e um Crown ali embaixo. Ficou faltando um Vox. Mas beleza. Vou perdoar. E aí também tem algumas faquinhas aqui. M9 Clison Web com teias no Playside. Factor New. M9 Safira. Bem clean. Caramba de rubi. O corner. Muito bom. Parece ser uma Pixel Corner. Butterfly Emerald. Factor New. Caramba de rubi. Muito top. Butterfly Rubi. E também M9 Emerald. Só nessa página aqui. Tem meio milhão de reais em facas. Pandora Factor New. Porque fica perfeito com facas safiras. E ele tem várias. Então muito bom, mano. Essa luva aqui é muito top. Temos também aqui, ó. A nova Desert Hydra Souvenir. Gangneer.00. Um craft que ele fez nessa terceira página aqui. Que é essa Wad Lotus. Ficou muito bom. Ficou sensacional. Ele criou a primeira K Wad Lotus do mundo. Com 4 Hellraisers. Esse cara é louco. Ele tá craftando mais skins, tá? Eu acho que ele vai fazer alguma coisa ainda no futuro. Com 4 Titans. Em alguma K47. Ele gastou aproximadamente 40 mil dólares aqui nesses adesivos. Mais a KWad Lotus.00. Que hoje deve estar custando aproximadamente 70 mil reais. Ele fez essa K muito braba também. Que vários que eu sou deles decidiram fazer na hora que saiu, né? Que é a Gold Arabesque com 4 Crowns. Pra combinar com ela, pelo jeito, ele também lançou a Karambit Lore e a M9. São facas muito bonitas. Tenho que concordar que ele tem bom gosto. Aí também tem essa Karambit. Que é uma Esmeralda.01. O corner tá direitinho. Muito bom. Luvinhas dessa página. São essa Red Maze pras facas Esmeraldas. A Omega pras facinhas Lore. Porque esse cara é enjoado. E a gente não tinha visto ainda a luva vermelha pras facas Rubis. Tá aqui, que é a Slingshot. Aqui também tá a Raul com 4 Titans. E os 4 Titans. Esse set hoje dele pode ser comercializado entre 180 e 190 mil dólares, né? Tamo falando de 4 Titans. Hoje o adesivo mais apreciado do CSGO. E a Raul aqui é meio contraditório o que ele fez. Porque ele pegou uma Raul Star Strike Factor New com 2 Titans. Que é bem duplicada por aí. Que é essa 0.059. E aí aplicou os 2 Titans. Transformando essa skin aí numa Raul com 4 Titans. Que não é a única no mundo. Existem algumas. Na verdade existem várias. Isso aqui diminuiu um pouco a exclusividade da skin. Mas ao mesmo tempo ele criou uma skin muito top. Usando só 2 Titans. E aí agora ela tem 4. O vitário dele é acabar aqui. Nessa Cleansom Kimono. E nessa M9 Ruby.006. Vamos descobrir se essa luva aqui tem um pattern bacana. Dando uma rápida checada aqui na skin short. Dá pra ver que a mão esquerda é totalmente vermelha. Só que a mão direita não é tão boa. Então essa daqui não é uma Tier 1. E pra terminar também tem essa Super Conductor. Luvinha Factor New. Muito top para as facas Blue Jams. O kit mais insano do inventário do Mangoduck pra mim. É essa faca, tá? Caramba. De 853. Com a luva Vice Factor New. Muito top. E a Alpe Dragon Lore Souvenir. Cara. Porra. Olha isso daqui, mano. Factor New Souvenir. Só que é um clube de poucas pessoas. São poucos colecionadores que tem acesso aqui. A uma Dragon Lore Souvenir Factor New. Esse cara pegou, mano. Absurda. Não esquece de dar um like e desir embora aí. Pra dar uma força nesse vídeo. A gente se vê no próximo. E comenta aí o que você achou desse inventário. Porque eu achei absurdo. Um abraço. Falou.